Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do filme de Kimetsu no Yaiba dublado Qual é a data prevista para ser lançado aí na Netflix Então, obviamente, nesse vídeo eu vou falar onde assistir, qual é a data, vai liberar primeiro dublado ou só legendado Para vocês entenderem essa história toda melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, beleza galera? E galera, todo vídeo que eu postar no canal, eu peço aí que você deixe seu like Porque o like é muito importante, eu sei que aqui o vídeo, no caso o canal também, tem bastante público de Kimetsu no Yaiba Mas eu peço a todos vocês curtirem vídeos de outros animes também Porque vai estar me ajudando e fortalecendo para trazer mais conteúdo sobre outros animes Pensa só, se o mangaka viver só de um anime No caso assim, é impossível, ele não pode viver só de um anime, só de uma história Então por isso eu trago aí outros temas para o canal E eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês vão me ajudar aí nessa meta, beleza? E galera, a minha meta aí para esse mês de julho é de 30 mil inscritos Eu conto com a ajuda de todos vocês para crescer aqui no YouTube E sei que vocês vão fazer isso por mim e pelo canal E lembrando, esse canal é de fã para fã O canal crescendo, vocês crescem Porque aqui eu sempre faço divulgações de canais Independente do conteúdo do canal e também independente de inscritos Então fique ligado aí em todos os vídeos aqui do canal Beleza? A meta de likes para esse vídeo aí é de 100 likes e de 1000 visualização Eu conto com a ajuda de todos vocês Falando tudo isso, bora começar Galera, como eu havia falado no vídeo anterior Eu ia trazer aí sobre o filme dublado de Kimetsu no Yaiba Eu ia falar agora à tarde para todos vocês O que acontece? Como eu havia falado em outro vídeo anterior E assim vocês que acompanham o vídeo aqui do canal Saiu o filme de Kimetsu no Yaiba no cinema primeiramente Aí saiu legendado Aí depois saiu dublado E depois de ter saído dublado no cinema Aí em torno de 3 dias Saiu no site oficial da Funimation Mas só legendado Então assim galera As 3 retentoras aí do anime Kimetsu no Yaiba aqui no Brasil É a Funimation, a Crunchyroll e a Netflix Então o que acontece? Como saiu aí na Funimation e ainda está nos cinemas Passando tanto legendado e dublado Com previsão para término nos cinemas No mês de julho Possivelmente depois da Funimation Vai lançar aí na Crunchyroll Mas Bucky na Crunchyroll vai lançar legendado ou dublado Então primeiramente lá vai lançar legendado Para depois lançar na Netflix E na Netflix como eles liberaram Kimetsu no Yaiba a primeira temporada No primeiro dia de estreia aí Primeiro de abril que foi liberado a primeira temporada Eles lançaram tanto legendado como dublado Então assim, como Kimetsu no Yaiba vai sair dos cinemas No primeiro de julho Dia primeiro de julho na verdade Como eles vão sair dos cinemas Então aí dá um prazo de dois meses Para entrar na plataforma de streamer Então no caso assim, digamos Ele saindo em julho Ele vai aí lançar na Netflix Em torno de setembro Então assim, na Funimation, na Crunchyroll E na Netflix A gente vai conseguir assistir o filme de Kimetsu no Yaiba Aí no máximo setembro Por que Bucky? Porque você tem tanta afirmação Que vai lançar aí em setembro É porque, como assim? Galera, é óbvio Dia 10 de outubro Lança a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Então eles não vão passar o filme dublado Aí depois de passar a segunda temporada Isso é, digamos, antiético É anti-marketing Enfim, eles não vão fazer isso Tanto que o jogo vai ser lançado Na semana aí Do lançamento da segunda temporada Segunda temporada Entra aí dia 10 de outubro E o jogo dia 14 de outubro Então assim Setembro, aí o filme dublado Outubro, segunda temporada E o jogo Vai ter bastante coisa aí Sobre Kimetsu no Yaiba Nesse segundo semestre Bucky, qual é o risco deles lançarem antes o filme? Sim, galera Mas seria anti-market Por que? Porque aí no caso, galera Eles não estariam com uma impulsação Para estar lançando a segunda temporada E também o jogo Porque o que acontece? Quando lançar a segunda temporada Lá no Japão O primeiro episódio da segunda temporada Vai lançar aqui na Funimation E também na Crunchyroll Imediatamente Mas só legendado Lembrando A segunda temporada Primeiramente Vai vir legendado Então assim É basicamente isso Setembro Lança o filme aí Nas plataformas de stream Tanto a Netflix A Crunchyroll e a Funimation E aí em Outubro Lança a segunda temporada E depois o jogo Esse é o cronograma De Kimetsu no Yaiba No segundo semestre Então mantém isso aí, galera Na cabeça Beleza? E como eu havia falado no começo do vídeo Eu conto com a inscrição De todos vocês, galera Nesse vídeo Beleza? Todo mundo aí Se inscrevendo Compartilhando E a meta de comentários Galera É de 100 comentários Eu conto com a ajuda De todos vocês Eu vou mandar um salve aqui Rapidinho Para as pessoas Que comentaram aí No meu último vídeo Um salve para a Kiara Para o meu amigo Kadu Otaku Que comenta em todos os vídeos Para o Roveran Arlequin Para o Yarlene Santana Araújo Para o meu amigo Mate Que sempre comenta Que ele tem um canal aqui Eu cheguei a divulgar ele Um abraço aí, meu amigo Para o Kazin Z Um abraço para você, meu amigo Para o Gabriel Saulo 116 Um abraço para você, meu amigo Também aí Um salve para o Ícaro Para Eu Sou a Cirilha Para o Paulo Levi Para o Gustavo Darwin Para o Anderson Coutinho Para o Luiz Gabriel Aí Um salve também para o Gabriel Paiva Para o Kido FF Um salve para Eu Gabi Para o Jorge P Games Para o Atur X Force Para o meu amigo Red E também aí Um cara qualquer E o último Franciere English Um salve aí, meus amigos Para todos vocês Se vocês querem salve Aí Só deixar o nome Nos comentários Aí nesse vídeo Beleza, galera? Então Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau Tchau Tchau